Eugênio, como a gente já disse, a gente está imensamente feliz por tê-lo aqui conosco. Eugênio, para quem não sabe, eu acho muito difícil que alguém não saiba, é colaborador do Centro Espírita Meimei, fundado por Chico, é colaborador da Casa Chico Xavier, onde ele está nesse exato momento. É um grande pesquisador, é um grande escritor, por meio do seu estudo, da sua pesquisa, do seu trabalho. Hoje nós temos uma obra importantíssima para a doutrina espírita, que se chama Registros Imortais, com toda a sua pesquisa, com todo o seu afinco de conseguir todo aquele material. É um livro, assim, que é o meu livro de cabeceira, desde que a gente se encontrou em 2022, e é um livro incrível. E eu gostaria que você, Eugênio, acrescentasse ainda mais na sua apresentação, porque você é muito mais do que isso, além de ser um espírito de muita luz, de muita paz. Você revela a sua bondade, Amorim. Eu agradeço de coração as suas palavras. Mas sou mais um companheiro, um confrade aí no movimento espírita, tentando aprender com o Chico, aqueles mais elevados que nós, que tanto nos apresentam para aprender e para trabalhar, né? É com alegria que eu estou aí nessa semana espírita. Fiquei feliz de você falar que toda vez eu estarei, espero ficar muitas. É uma alegria, realmente, compartilhar essa noite com vocês e com os amigos que estão aí na internet. Um beijo para todo mundo. Como a gente estava dizendo aqui antes de começar a live, né? Falar de Chico Xavier, para nós aqui, a Mauri e Kívia, a gente tem que falar com o Eugênio sobre isso, né? Por mais que a gente conhecesse sobre a mediunidade de Chico Xavier, sobre o trabalho de Chico Xavier, sobre as obras de Chico Xavier, mas quem apresentou de forma palpável ali, frente a frente, as coisas de Chico a mim e a Kívia, foi o nosso irmão Eugênio, que com tanta amor nos recebeu na casa de Chico, na época de pandemia ainda, nos tratou como irmãos, como filhos, até nos proporcionou um encontro maravilhoso também no Centro Espírita Meimei, com a nossa irmã Nélia, a quem nós nutrimos um carinho imenso e tantas outras coisas, né, Eugênio? Hoje estamos aqui. Foi uma alegria estar com vocês, o presente foi meu. Em breve estaremos novamente, né? Estamos esperando. Estamos aqui hoje muito ansiosos para ouvir o nosso irmão Eugênio falar sobre o que Chico Xavier falou sobre reencarnação. Eugênio, fique muito à vontade, você sabe que o Natureza do Amor é muito mais seu do que o nosso, e essa casa é sua. Obrigado, Amor, obrigado a todos. Bom, gente, esse convite de Amor, leva a gente às várias reflexões. Eu disse a ele, falar de Chico não é uma tarefa tão fácil, e principalmente a gente entender o que Chico Xavier quis dizer, porque a gente tem observado que muita coisa que o Chico disse às vezes sai do contexto do princípio doutrinário que é tão efetivo, então é interessante a gente buscar o que o Chico falou dentro do contexto da doutrina espírita, né, que vem aí, a compreensão da gente pode ser mais ampliada, na verdade é essa. Então, para falar sobre o que o Chico falou da reencarnação, eu ia passar sobre alguns pontos doutrinários da reencarnação, eu sei que já foi falado algumas coisas, mas é uma reflexão da proposta da reencarnação, para a gente entender muita coisa que o Chico quis dizer, né, sobre a reencarnação, nas pequenas coisas que eu recolhi, que ele falou sobre a reencarnação, ele falou muito mais, né, a obra dele fala completamente o tempo todo, mas dentro do nosso tempo, né, a gente vai aprendendo e vai costurando tudo isso, né, retirando e trazendo tudo isso para a nossa compreensão. E a gente tem que imaginar, né, a doutrina espírita é tão jovem, a reencarnação é estudada há milênios, mas aceita, até hoje, muitos têm dificuldades de aceitar, né, e Kardec, ele vê isso quando ele põe as cinco alternativas da humanidade no livro Obras Póstumas, né, a doutrina materialista, que não vai se preocupar com isso, não existe nada, a panteísta, que nós todos voltamos ao todo, que rouba a nossa individualidade, que é um dos nossos atributos, criado por Deus, né, a deísta, que somente crê em Deus, né, e Jesus até nos alerta, né, crê em Deus, mas crê também em mim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E foi criada em cima das palavras de Jesus a questão do dogma, as doutrinas dogmáticas, né, e que a gente também tem que olhar o que Chico falou para não fazer o mesmo que fizeram com as palavras de Jesus, né, não dá um desviar. E Kardec traz para a gente a doutrina espírita, né, com uma seriedade, com a ajuda dos Espíritos superiores, que realmente apresentam ainda a doutrina espírita como uma revolução da humanidade, né, como uma revolução do Evangelho, trazendo a imortalidade da alma e trazendo a reencarnação, que é o ponto mais alto, né, e a mediunidade, digamos assim, que é um ponto, é os três itens mais sustentáveis da doutrina, né, digamos assim, mostrando a imortalidade da alma, que é um atestado que Jesus nos dá o tempo todo, quando fala meu reino é desse mundo, então a doutrina espírita veio buscar esse entendimento. Então, por isso que Kardec coloca, né, o Espiritismo como uma nova ciência que vem trazer a um homem explicações irrecusáveis sobre a sua relação, de onde veio, né, para onde vamos, e a sua relação com o mundo corpóreo. Então, aí entra a reencarnação como base disso tudo, da relação nossa com o mundo corporal. Se não fosse a reencarnação, nossa relação seria limitada. De uma vivência, estaríamos sem evolução, não estaríamos vivendo a evolução desse século XXI, né. Bom, então é essa a proposta que Kardec faz da doutrina. E a reencarnação, ela entra como, aquela palestra que vocês vão ter até em seguida, né, que é ninguém herar o reino de Deus se não nascer de novo. E o nosso irmão da sexta-feira irá trazer para nós o diálogo com Nicodemus, que é muito interessante, e dá para aprofundar bastante com dizer de Jesus na reencarnação. Bom, então, o que significa reencarnação? É de novo na carne, né. Reencarnar é estar de novo na carne. Reencarnar é estar na carne. Então, a gente reencarna porque tivemos, né, no intervalo das existências corporais, nós nos encontramos na erraticidade ou no plano espiritual, enfim, fora da vida física, entre aspas, porque nós continuamos a polular esse mundo, né, mesmo desencarnado, mas sem a comunicação, sem a experiência ativa que um ser encarnado é convidado a ter no mundo corpóreo. Então, é isso aí que nos causa da reencarnação. E, resumindo, o conceito espírita aqui, tá, gente? A justiça da reencarnação é um aprendizado, é uma elevação, é uma reparação, que podemos dizer assim que é a lei do karma, como é muito, às vezes, traduzido. Então, nós achamos que nós estamos aqui encarnados só para reparar erros. Não, nós precisamos aprender, nós precisamos crescer espiritualmente. Então, o objetivo da reencarnação é muito mais amplo, né, é um mecanismo divino para a nossa evolução, para a gente atingir a meta que ele já passou para nós. É um caminho, é a trajetória. E cada um faz a sua. Aí que está a nossa individualidade. Aí que está o... Não vou dizer mérito, né, mas o nosso destino, a destinação do Espírito encarnado da Terra. Então, a gente tem que reparar as coisas que errou, para o aprendizado se fixar, se não fica, não é fixo. O aprendizado, a gente está aqui num momento de aprendizado. Todos nós que estamos estudando a doutrina espírita, né? E elevando-se, a gente consegue compreender e aplicar, a gente cresce. E conserta o que tem para consertar. Essa é a justiça da reencarnação. Que ninguém tem privilégios nessa vida. Nós temos o mesmo ponto de partida, e temos a nossa trajetória para atingirmos a perfeição, até o que o Jefferson falou muito bem na palestra anterior, né? Então, é isso aí que é o que denota a justiça divina. Aí fala, quantas vezes eu vou reencarnar? Como é que é esse processo? Parece uma bobagem. Viva, esquece e volta. Né? Então, eu vou ter conversado no anterior. Não, né? Na Bíblia, no Lucas, no Novo Testamento, no capítulo 12, tem uma palavra, né? Jesus, que nos diz o seguinte, Digo-te que não serás dali enquanto não pagares o último centímetro. Então, é um ciclo de reencarnações que nós necessitávamos. Cada um tem o seu ciclo, o seu número de reencarnações para atingir o que a Terra oferece de aprendizado. nós temos que fixar muito nisso. Nós não estamos aprendendo que o planeta está nos oferecendo. E como existe também a progressão dos Espíritos e a progressão dos mundos, né? Nós somos filhos da Terra, teremos um longo estágio aqui. a não ser os que vieram de outro planeta, que já estão mais evoluídos, com mais aprendizado, mas, segundo o próprio Zer de Menezes, já tem misericórdia de nós, continua ajudando, tomou amor pela Terra. Então, o ciclo das reencarnações está dessa forma. Como podemos classificar a reencarnação no mundo de expiações e provas? Nós aí que estamos na expectativa da regeneração. Nós temos na Terra reencarnações felizes? Sim. Tem Espíritos que já tem um grau de evolução, que já tem uma transição mais suada, às vezes, até para assumir compromissos maiores depois. a sabedoria dos Espíritos superiores é muito grande. Então, tem, mas é raro. Nós temos momentos felizes. Nós temos momentos difíceis. Então, são as reencarnações felizes onde a felicidade é mais efetiva. Suaves, para que as reencarnações mais tranquilas, que as pessoas conseguem, já por mérito próprio, vir e realizar o que tem que ser realizado naquela reencarnação, atendendo uma programação com mais tranquilidade. As semi-felizes, eu acredito que a maioria de nós estamos enquadrados aí. Como eu mesmo, como a gente já disse, a gente tem momentos felizes e momentos difíceis. Por isso que chama semi-felicidade. Então, a felicidade, ela é construída por momentos que não devem se apagar da nossa vida. Que nós temos a tendência de quando temos um momento infeliz, a gente apaga todos aqueles momentos felizes que nos sustentaram, que nos descansaram, que nos aliviaram. Então, a gente precisa estar construindo sempre momentos felizes. os infelizes vêm para, é hora da reparação, é hora do aprendizado, mas nós não temos que nos fixar nos momentos mais felizes, né? E desenvolver o que pudermos para vencermos os momentos infelizes. temos aí também reencarnações dolorosas, aí a pessoa que vem com um sofrimento intenso, que nós também colocamos como expiação, né? O aprendizado vem do sofrimento no sentido de que se ele souber aproveitar o sofrimento e reconhecer os próprios erros, nem sempre o sofrimento promove um espírito, se ele não aceitar. Nós que trabalhamos em reuniões mediúnicas, a gente vê os espíritos revoltados, os espíritos vingativos, que às vezes depois do tratamento espiritual, revoltando ao passado, é que começa a ter uma compreensão do porquê daquilo tudo da última encarnação, ou uma encarnação mais antiga, que vem à tona, né? Mas é sempre a última encarnação, a maioria. Então, aí começa a compreensão, porque muitas vezes nunca imaginaram a lei da reencarnação. Mesmo desencarnado, quem não conhece a lei da reencarnação, não tem a compreensão da reencarnação, porque morreu. Pode ter até da imortalidade. Mas da reencarnação, da comunicabilidade, não. Então, é uma compreensão necessária ao espírito, né? para que eles se construam com menos recortes, com mais compreensão de si mesmos. Olha que importante, né? Vamos ter reencarnações sacrificiais. Espíritos que buscam experiências muito difíceis, que vai ajudar a evolução de outro, para que possa, às vezes, até equiparar com ele no futuro. São espíritos que amamos, que nós entregamos a nossa vida a uma encarnação. Então, tem muitas situações que a gente vê, mas a pessoa só vive sacrifício, não ganha nada com isso. Mas, olha, ela está, ela é uma opção. Nós vemos isso claramente no livro, né? Renúncia. O nome já diz. Renunciou a si mesmo para ajudar o companheiro, devido ao amor que tinha, nós temos também no nosso A Mãe de André Luiz. Quem ama vai de encontro. Porque André Luiz ficou admirado como que a senhora vai voltar a encontrar com meu pai nessa situação na Terra? Essa frase ela fala como André. Quem ama vai de encontro, não fica o protegendo de longe, não, eu vou ao encontro dele. Então, são reencarnações, né? As situações que nós temos aí vivendo no mundo. A reencarnação é que vai nos dar uma explicação lógica justa do nosso pai maior e dos ensinamentos de Jesus. Porque se tirarmos a reencarnação, tudo vira conversa fiada. Não tem justiça, não tem proteção, não tem amparo, não tem vingança. Então, a reencarnação ela nos dá essa essa compreensão. Bom, e tipos de reencarnação? Nós temos reencarnações rápidas, a pessoa precisa de um tempo curto na Terra para ajustar ou para chegar até um ponto em que consiga aprender alguma coisa no plano espiritual ou retornar em outra experiência, é um ajuste, né? Rápidas, ou vem trazer algum ensinamento, a gente pode julgar. Tem as demoradas, né? Nós aqui no Brasil começamos com as demoradas, né? Nós estamos ficando mais velhos, aproveitando mais a reencarnação. Chico falava, uma das coisas que ele falou é isso, devemos pedir para morrer bem velhos, que as rugas vão tirando as maluquices, né? Da nossa cabeça, o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso ódio, o tempo, ele nos favorece no trabalho. Por isso que o Chico falou, eu quero trabalhar até o final. E falava isso com todo mundo que trabalhava no centro. Vocês de Minas Gerais principalmente, né? Porque todos chegam a idade avançada, graças a Deus. Eu mais com 97, minha mãe, com 92, 72 anos de matrimônio, que reencarnação boa, né? Agradeço a Deus. Então, essas demoradas é uma oportunidade de aprendizado, né? prolongada em várias etapas da experiência que a idade oferece, né? E as oportunidades também acompanham as idades, né? E o conhecimento, a maturidade nos favorece, então, é mais chance de concluir de melhor maneira. E reencarnações difíceis, né? A pessoa, ela tem muita dificuldade que também entra um pouco na questão da expiação, da dificuldade com o corpo, enfim, das doenças, da dificuldade material, da dificuldade psicológica, né? Tudo se envolve aí. Bom, então, esses são os tipos de reencarnação. Ainda temos outras, as compulsórias, que chega um ponto que o espírito tem que voltar, porque o estágio dele já no plano espiritual, na erradicidade, acabou. a perturbação por causa maior. Então, normalmente, com relações compulsórias, o espírito não vem muito satisfeito. Passa uma encarnação meio fora do lugar, aquela pessoa que não se encontra no mundo. Muitas vezes, não é só presa ao corpo deficiente, né? Ela não é feliz aonde se, onde ela transita. Tem a proposta, né? Tem gente que pode apresentar, receber a proposta da espiritualidade, que é o que eu digo que essa, dentro de um certo estágio, quando a gente sai da compulsória, é que nos serve a si mesmo, quando a gente descobre a reencarnação, se descobre na erradicidade, tem esse entendimento que nós já estamos tendo aqui na Terra com a doutrina espírita, a responsabilidade, né? que nos é conferida. Então, pode receber uma proposta e os Espíritos nos assistem, né? Vai num limite que a gente pode dar conta, nós temos os anjos guardiões, nós temos os protetores, nós temos aqueles que se interessam por nós em uma encarnação inteira, segundo a obra espírita nos mostra. É uma bênção, né? Então, quando a gente aceita a proposta, ou a gente pode fazer uma proposta também, aí eles começam a cortar as coisas, não, não precisa de estudo, não, você não vai dar conta, não. Faz só isso, chega aqui, a gente acha que está demais, estou sofrendo muito, Deus me perdoe, a gente não tem sossego, às vezes é o mínimo que você podia fazer. E a livre, né? Que o próprio Espírito escolhe bem. Como eu falei da Oceano, né? Do renúncia, é ela que escolheu. Você quer, você pode, você tem estatura espiritual. E temos a acidental, né? Reencarnações não programadas, que pode abrigar espíritos, né? Desavisados, principalmente nos casos de obsessão, né? De invigilância, através do sexo, pode trazer, através do egoísmo, né? Pode trazer alguma, como digamos, né? Que não estava na programação, aconteceu, você não tem vínculos, mas aí passa a ter responsabilidade. Vínculo é diferente de responsabilidade, né? Então, nós temos que ter responsabilidade, mesmo acidental, segundo os Espíritos, né? Quer falar alguma coisa, irmão? Tranquilo? Fica à vontade, eu estou aqui só aprendendo. Bom, aí que adivinha as semelhanças físicas e morais que os livros dos Espíritos nos trazem, né? Na pergunta 207, eu pergunto o seguinte, os pais transmitem, muitas vezes, aos seus filhos, a semelhança física. Eles também lhes transmitem alguma semelhança mental? Aqui já começa a separar o corpo e o Espírito. Não. Uma vez que tem almas e Espíritos diferentes, o corpo procede do corpo, o Espírito procede do Espírito, entre descendentes das raças apenas com sanguinidade. Então, é a lei da matéria, é uma lei física, né? É herança genética, podemos assim dizer, a semelhança. De onde vem as semelhanças morais que existem algumas vezes entre os pais e filhos? Kardec sabia interpretar uma resposta, né? Para fazer uma outra pergunta. São Espíritos simpáticos, atraídos pela semelhança de suas tendências. Então, se unem aqui na Terra. Então, segundo a espiritualidade, vem grupos de Espírito, que são simpáticos uns aos outros. Aí sempre colocam antipático, né, gente? Porque aprendizado tem que ser dos dois lados. Ninguém vive só com Espírito simpático. E a simpatia pode ser para o bem ou para o mal, né? O bem é o que foi construído. Então, é necessário ir, né, juntos para que se aprendam juntos. Então, por isso que tem um antipático no meio. E não fica muito fácil. ainda no livro dos Espíritos 209, então, a pergunta é o seguinte. Aí começa a trabalhar o lado moral da reencarnação. Falou a Kardec. Por que pais bons e virtuosos geram, às vezes, filhos de natureza perversa? Melhor dizendo, porque as boas qualidades dos pais nem sempre atraem, ou simpatia, um bom Espírito para animar seu filho. Então, aqui é uma pergunta inteligente de Kardec, no sentido de que, olha, se a pessoa está toda correta, toda planejada para receber um filho, vai atrair um Espírito ruim? Entre aspas, né? Chico não falava Espírito ruim, não, gente. Os menos bons. Todo Espírito é bom. Os menos bons. Então, vai atrair... Então, dá um parecer da injustiça. Com certeza, Kardec, quando fez essa pergunta, buscava a justiça divina. Mas como pode isso? Um Espírito mal pode pedir pais bons na esperança de que seus conselhos o orientem a um caminho melhor. Muitas vezes, Deus nos concede isso. Olha a bênção da reencarnação. Se o Espírito querer, eu preciso melhorar, eu quero reencarnar na casa de Amaru e Tívia. Eles serão bons pais para mim, eu sou muito maior, tenho muita tendência a um. Vai ser uma luta, mas a espiritualidade vai permitir. Por quê? É uma expectativa que aquele Espírito melhore. Então, muitas vezes acontece. E, ao contrário, os pais podem, por seus pensamentos e preces, atrair para o corpo de um filho, um Espírito bom, em preferência ao inferior? Ou seja, os pais podem preferir, porque na resposta anterior, o Espírito pede para voltar. Mas os pais podem escolher? Não. Mas podem melhorar o Espírito do filho que geraram, que lhes foi confiado. É seu dever. Filhos maus são uma aprovação para os pais. E, quando o filho é bom, não é aprovação. Às vezes, o pai é muito bom. É aprovação ao contrário. Olha a lei moral da reencarnação aqui, dentro dos Espíritos, e sempre visando o aperfeiçoamento. Sempre. Bom, as etapas da reencarnação. Segundo, a gente vê em nosso lar, a gente vê nos domínios da mediunidade, já foi falado aí a reencarnação na obra de André Luiz, deve ter contemplado tudo isso. Mas vamos fazer um resumo de quatro etapas, que se fecha na quinta, que é o nascimento do Espírito reencarnado. Há o planejamento reencarnatório. Quando são a programação da reencarnação é concedida, exceto a acidental. Mas, as etapas. Há o planejamento reencarnatório para todos nós, quando vamos reencarnar. Primeiro, tem o contato fluídico com os pais. O Espírito vai conhecer o ambiente que ele precisa, que ele vai habitar. Vai começar a aproximação fluídica. No Sérgio Esmundo, a gente vê isso bem claro no Missionários da Luz, que o nosso amigo deve ter citado com clareza. É uma aula, né? De reencarnação. Aí tem a ligação do Espírito à matéria, naquele processo de redução pela espiritual. E, sendo o pela espírita que possibilita esse intercâmbio entre a matéria e o Espírito, devido às propriedades que ele tem, a Luz já começa, então, a desenvolver o corpo dentro da sua forma, podemos assim dizer, entre aspas, que lhe dará a vida. Se tudo correr bem, naquela junção, tem a formação do feto. dentro das necessidades reencarnatórias de cada um de nós. Olha que maravilha o mecanismo da reencarnação. E no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos uma mensagem de Santo Agostinho, que ele fala o seguinte. Espíritas, compreender agora o grande papel da humanidade. compreendei que, quando produzis um corpo, a alma que me encarna vem do espaço para progredir, inteirais dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor a aproximar de Deus essa alma. Essa é a tarefa dos pais. Tal a missão que vos está confiada, cuja recompensa receberei, e se fielmente cumprir disso. Os vossos cuidados e a educação que lhe dareis auxiliarão o seu aperfeiçoamento, o seu bem-estar futuro, Santo Agostinho. Está no capítulo 15, tem 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, Santo Agostinho fala o verdadeiro objetivo da reencarnação e da humanidade, porque atinge todos nós, acreditando ou não. é um mecanismo divino, é uma lei divina. E a gente tem que se entender, interai-vos dos vossos deveres, procura saber. Todos que vão receber um Espírito, saibam que estão recebendo um Espírito para educá-lo, para aproximá-lo de Deus, para que ele tenha um futuro melhor. E nós receberemos a recompensa de como se ele tivesse recebido esse filho. ou, se fizermos o mal, o sofrimento dele, segundo o Evangelho, é a nossa recompensa. Porque a gente toma amor. Né? O pai é o meu filho. Inclusive, na reencarnação, eu recebi um vídeo essa semana que eu achei muito interessante, esqueci o nome de quem estava falando. dizendo o seguinte, que a reencarnação é uma bênção tão grande, a gente recebe um filho que nos matou no passado, mas depois de algumas encarnações nós nos encontramos com ele. E amamos aquela criança e tal, tal. Quando desencarnam, que apresentam o passado, a gente não tem mais importância. Não, eu quero ele comigo. Não importa o que ele fez, não. Ele se passou. Então, a reencarnação, ela nos ajuda no perdão, na compreensão, na aproximação, no afeto. Então, esse pai, que recebeu o assassinato do filho no passado, a própria reencarnação de Sérgio Desmundo mostra isso. Ele tinha muita dificuldade. Mas a partir da vivência dele com o casal, é outra realidade. Ele já não vai pensar da maneira que ele pensou quando os mentores o convidaram a receber aquele espírito como filho como a única maneira do perdão. A reconstrução. É maravilhoso. E é isso aqui que Santo Agostinho está nos falando. Bom, ela foi falar de Chico, né? Mas o contexto é importante, a gente entender o porquê que Chico falou certas coisas. Senão, a gente fica com a frase muito solta. As frases de Chico são muito profundas, as observações. E o Chico, ele narra a própria, como aconteceu com Sérgio Desmundo, o Chico apresenta a reencarnação dele, a equipe de Deopoldo, no livro Inês de Castro. Mensagem de Inês de Castro. Conhecido de algumas pessoas. Essa é a carta. Que depois foi publicada novamente no livro de Trisas da Garça, que é do nosso amigo John. Inês de Castro. É do Caio Ramaciotti. O Chico escreveu um documento, uma carta para Caio Ramaciotti, da GEI, a editora, que foi publicada nessas mensagens, com autorização do Chico. O que seria isso? O Chico, ele narra a vinda dele a Pedro Deopoldo para conhecer o Sr. João Cândido e a Maria São João de Deus, a casa que ele ia morar e os irmãos. Ele tem a lucidez disso. Então, ele vai à casa, ele vê a mãe, a abraça, lembra dela com saudade inesplicável. Ela percebe a presença dele e entra em prantos. O pai chega da faca de tecidos e acha estranha ela chorando em pleno dia. E ela falou que nem sabia explicar. Ela achou que ela tinha lido alguma revista que a emocionasse. Ele foi passar, entrou na casa que viu o barulho das crianças, os irmãos que seriam dele. Começou a chorar pela pobreza que o ambiente era revestido. E os mentores espirituais. o apresentam para Maria São João de Deus, para João Cândido, para os irmãos e a casa que ele iria viver. E ele termina essa carta falando do nascimento, completou a reencarnação. Ele teve esse preparo, essa ligação fluídica com os pais. E ele foi ligado a Maria São João de Deus e nasceu em 1910. Quando ele fala nessa carta, o seguinte, quando tive a obrigação de obedecer as severas disciplinas para que tudo ocorresse segundo a vida maior e não conforme os meus ideais egoísticos, talvez, de felicidade e de amor. Olha que linda a fala do Chico. A consciência, né, do trabalho reencarnatório que ele passaria a realizar aqui conosco na Terra. Então, o Chico, ele tem um capítulo dele igual ao do Sérgio Esmundo. E algumas coisas que ele falou da reencarnação. Em entrevistas, aqui é de uma entrevista que eu vou falar com vocês, ele fala uma frase que eu achei interessante. A pessoa que acredita na reencarnação com sinceridade. O que ele quis dizer isso com sinceridade? Que, às vezes, é como a gente imagina. Não, eu largo isso pra lá, na próxima reencarnação eu resolvo, eu não volto com a Mauri porque a Mauri me amolou, Deus vai me tirar isso. Isso não é ser sincero no objetivo da reencarnação. Então, ele frisa, primeiro, com sinceridade. Ela trata de aproveitar o tempo, de valorizar a bênção recebida. recebida. Por isso mesmo, a obtida a reencarnação tem que ser vista com muita responsabilidade por todos aqueles que creem na reencarnação. Nós temos que ter responsabilidade, porque nós entendemos que é um processo evolutivo, como diz o Chico, né? Então, ou como medida de resgate ou murmuramento para o Espírito. Porque, quanto mais estudo com os bons Espíritos, os temas naturais da vida, mais compreendo a amplitude da minha ignorância. Só reencarnando, só reencarnado, desculpem, no relacionamento com meus semelhantes, é que eu posso continuar aprendendo. A humildade de Chico. Chico chamei essa frase. Então, ele entende que só reencarnado com os semelhantes, que ele tem ligações, trabalhando, que ele vai continuar aprendendo. É o que ele fala humildemente sobre essa questão da reencarnação. Outra fala dele é numa entrevista com o Fernando Orme, que ele, na comemoração dos 50 anos de mediunidade de Chico, ele dá uma entrevista para o Fogo Espírito. E o Fernando Orme faz o seguinte pergunta para Chico. Em nosso espírito, há espaço para diversas moradas? Olha que pergunta mais estranha, né? Mas tinha um porquê. Chico Xavier responde. Não posso falar que em nosso espírito há espaço ou campo para muitas moradas. Indubitavelmente que todos trazemos em nós mesmos a lembrança inconsciente ou provisoriamente obterada de nossas existências, que já vivemos através dos séculos. Compreensível desse modo que sintamos por vezes na condição de alguém que carrega consigo personalidades diversas. Embora esse assunto nos ofereça motivação para longos estudos sobre o tema espírito, encarnação, personalidade e tempo. Olha a sabedoria do Chico, né? Trazendo que muitas vezes nós temos personalidades manifestas em nós que são registros de uma vida anterior, né? Que não condiz muito com a nossa realidade reencarnatória. Outra fala do Chico, que é um arco na história do Espiritismo sobre a reencarnação, que também consta na Folha Espírita em Revista de 1977. O título da reportagem é Chico Xavier e a Reencarnação. Olha onde você me fez ir, meu amigo. Então, o Chico, o professor Endra Barnet, estou falando como se escreve, é um indiano que viveu de 1931 a 1985, até bem conhecido no movimento espírita. Ele nasceu na Índia e ele foi um investigador que levantou mais de mil casos que sugerem reencarnação. Ele se tornou um pesquisador pelo lado científico da reencarnação e foi o diretor de pesquisas da Índia, do Instituto de Parapsicologia. Então, ele era conhecido mundialmente e fazia pesquisas, acompanhamento, ele olhou mais de mil casos comprovados de reencarnação pelos estudos dele. E ele já tinha vindo ao Brasil, mas na época ainda era muito vetado a muitos meios de comunicação divulgar temas como reencarnação, ele gravou programas que não foram ao ar na final da década de 60, se não me engano. e ele veio ao Brasil a convite de doutor Hernando Guimarães, do Instituto Brasileiro de Pesquisas de Psicobiofísicas. E ele esteve no Brasil em dezembro de 1970 e agosto de 1971. E ele quis conhecer Chico Xavier pelo trabalho mediúnico e as obras de reencarnação, que Chico, o nome de Chico era mundial. Então, esse encontro aconteceu na casa de Dona Nena Galves, na noite de 29 de agosto de 1971. Casualmente, dia do aniversário do doutor Bezerra de Menezes, o apóstolo do Espiritismo no Brasil. Ele é considerado isso, Leandro Deni na França e Bezerra de Menezes aqui no Brasil. E dia também do aniversário do nosso Arnaldo Rocha. 29 de agosto. Só lembrando as datas. Então, essa reportagem foi desenvolvida por Neybito Pérez, um parapsicólogo, psicólogo, que também fazia estudos da reencarnação e o Hernando Guimarães também. Então, ele apresenta os três elementos, os três companheiros, elementos, é a palavra errada, os três amigos, Chico Xavier escreve o seguinte, é o próprio testemunho dessa verdade, é a prova evidente viva da reencarnação. A Chico não preocupa as comprovações científicas desse postulado espírita. Ele percebe, sente e vive a evidência dos fatos. Então, o Chico não estava na pesquisa, já estava na vivência, segundo o Neybito Pérez. O professor Emenda Darnesh, cuja presença entre nós concretiza o ideal alimentar desde 1965, Darnesh adotou a expressão memória extra-cerebral, nome de cientista, né, gente? Memória extra-cerebral, que não estava no certo. E desenvolveu os hostiles trabalhos de pesquisa no campo da reencarnação. E o doutor Emenda de Baranhes, ele era um engenheiro e parapsicólogo brasileiro, que fundou o IBPI, o IBPP, que é o Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas, em dezembro de 1963. Ele chegou também a fazer vários estudos da doutrina espírita, dentre eles a reencarnação, a mediunidade, fenômenos paranormais, obsessão com pesquisas científicas. Daí, a presença dele junto a esse encontro, que foi memorável, foi registrado. Então, eles estavam na casa de Dona Nena e começaram o diálogo sobre a reencarnação, fizeram vários comentários sobre religião, sobre tudo, que o tempo aqui não nos permite trazer a entrevista. Mas, os itens da reencarnação mais relevantes a gente pegou, para a gente compreender o Chico, já com consciência da reencarnação e o Baneste pesquisando a reencarnação. É muito interessante a conversa dos dois, né? Baneste fala o seguinte, a reencarnação está quase voltando ao cristianismo outra vez. Aí o Chico fala, eu não duvido que com o tempo a igreja abrace a reencarnação. Palavras de Chico em 1971. Por que o Chico e o Baneste estavam conversando sobre isso? porque a reencarnação já teve na religião do cristianismo, gente? Ou é coisa só de espírita? Né? A reencarnação, entre aspas, foi tirada do cristianismo em 1553, depois do Cristo, no concílio ecumênico de Constantinopla. Né? A reencarnação foi retirada pelo imperador Justiniano e sua esposa Theodora, porque a tese da reencarnação não garantia que eles voltassem imperadores. Entendeu? Então, o poder que aqui dizia então foi retirado. Mas não se falava a reencarnação. Isso aí foi um ato grave do concílio porque podemos refletir nos dias e hoje a consequência disso, né? Na verdade, o que foi condenado nesse concílio não foi bem a reencarnação, mas a doutrina da pré-existência do espírito ou seja, a existência do espírito antes da percepção do corpo no útero matérico. Ou seja, o espírito é criado imediatamente na hora que gera um corpo. Então, cada corpo que nasce é um espírito novo. Entendeu? Aí que vem os conceitos de muita gente não acreditar e hoje se fala muito do aborto em termos, digamos, na sociedade, mas a doutrina espírita é forte para esclarecer o não do aborto com a reencarnação, com a imortalidade da alma. Quem não concebe isso não vai conceber porque não pode fazer aborto. Nós temos que ser mais veementes nas leis espírita, nas leis da espiritualidade nas leis de Deus. A lei dos homens é falha e modificada. Deus permita que não, que não aconteça o que muitos temem, mas a imortalidade da alma, a reencarnação é que vai dar firmeza para que a pessoa tenha consciência e não fazer um aborto de um espírito reencarnante. Criou-se até a teoria da pílula do dia seguinte, porque aí o corpo não estava formado para tomar. Não tem nada dessa coisa que nós explanamos aí do preparo. Então, eu acho que nós, espíritas, temos que falar mais disso aí. Por isso, eu te parabenizo, amor, trazer a reencarnação com a semana espírita porque a gente está vendo pouco esses princípios sendo discutidos, discutindo em outras coisas, em outros termos, em críticas, não em conceitos firmes, como é o conceito da imortalidade e da reencarnação. Kardec deixa claro isso no livro dos médiuns. Para conversar em qualquer assunto disso, temos que perguntar se crer em Deus, se crer que somos corpo e alma e que essa alma sobrevive. E aí a gente pode entrar nos outros assuntos. Então, o trabalho é esse. O trabalho que Jesus fez foi esse. Depois que veio o outro com o Consolador prometido. Olha quanto tempo ficou para chegar o Consolador. 1857 anos depois dos conceitos, os princípios de Jesus estarem no órbito e terreno. Então, vamos trabalhar para ampliar esse conceito, essa ideia, essa verdade, né? que aí nós vamos ter mais tranquilidade. Então, o concílio, ele nos trouxe essa, traz essa responsabilidade, né? Para quem ele fez. Por quê? Nós vamos ver lá em Jeremias, no capítulo 1, versículo 5, no Velho Testamento do profeta. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse do ventre da madre, te consagrei e te constituí profeta das nações. Jeremias, escuta isso, dando a missão dele. Olha, antes que se formasse no ventre da sua mãe, ou no ventre materno, já mudei, eu te conheci e antes que saísse do ventre da madre, te consagrei e constituí profeta das nações. Não, quem acredita em Bíblia, não pode negar. Essa é a verdade. Pelo menos da imortalidade ou da pré-existência do Espírito. Aí já está apto a estudar as outras coisas. E também temos na Bíblia várias passagens, como vai ser estudada aí na próxima aula, mas a de Mateus, quando fala de Elias e João, que é o mais clássico que tem, ele fala o quê? Se quiseres compreender, João é o Elias que estava por vir. Palavra de Jesus, eles estavam querendo e a promessa de Elias. E eu falei, já veio, vocês vão reconhecer, elas vão não encarnar, não era ressuscitado, porque tinha outra cara, tinha uma mãe. Olha que prova, né? Quem tem ouvidos que escute bem? Jesus. Então, está claro. Então, não dá para ficar duvidando da reencarnação, a gente tem que aprofundar no entendimento. E no Evangelho Segundo Espírito, no capítulo 20, do Trabalhadores da Última Ordem, Instruções dos Espíritos para a Missão dos Espíritas, está lá escrito o que nós temos que fazer, o que nós estamos fazendo aqui agora. E despregar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos Espíritos, conforme tenham cumprido bem ou mal suas missões e suportado e suas provas terrestres. Esse é um conselho que nós recebemos lá do nosso Kardec. Vamos lá. Bom, e continua, porque esse aí foi uma parte, tá, gente, do diálogo de Chico com o Banerjee. Banerjee fala o seguinte, alguns comentários, a Síria enviou representantes para verificar até que ponto a reencarnação podia ser restaurada no cristianismo. E comenta com o Chico, a TV espanhola está preparando documentários sobre o tema, sobre o patrocínio do governo espanhol, que também será exibido pela TV portuguesa, isso em 1971. Há um grande interesse pela reencarnação na Rússia, segundo o Banerjee. Aí o Chico entra, se os russos admitirem que resgatamos os males cometidos, será mesmo uma renovação em todos os campos. Parece que não reconheceram ainda, né? Olha isso aqui em 71. Se os russos admitirem que resgatamos os males cometidos, será mesmo uma renovação em todos os campos. Esperemos em Deus. E o aspecto moral da reencarnação foi discutido por Chico, por ele. Chico pergunta para ele, inverte os papéis. Como o professor Banerjee relaciona com a lei do cargo? Ele respondeu secamente. Eu não associo ao aspecto moral. Chico Xavier se admira e fala, mas esse fenômeno, mas se o fenômeno for apenas aceito e não for cogitado sobre o significado moral, pouco vai adiantar. É o que às vezes acontece, por isso que eu falo do rencarnação. Quem acredita é com sinceridade, porque o aspecto moral é que tem que ser renovado, né? Aí o Banerjee responde, estou abordando os aspectos da memória sem relacionar os aspectos da lei do karma. então eu não era o objeto de interesse do Banerjee, era só a comprovação científica. Aí Chico ainda retruca ele mais uma vez, mas somos presididos por uma justiça divina. Se uma pessoa nasce ausente da realidade objetiva, essa alienação foi consequência de um ato próprio, do próprio indivíduo, que comprometeu uma determinada região de seu organismo físico atual. Aqui eles estão discutindo sobre o corpo defeituoso, principalmente, com alguma anomalia. Então o Chico falou, nós somos presididos por uma justiça divina. Ele estava tentando trazer o Banerjee para uma visão da observação dele para o lado moral. Se ele vai detectar uma reencarnação, ele deveria, senão não vai valer nada se os estudos segundo a palavra de Chico. Aí eles continuam, né? Doutor Hernani entra na conversa. Em que sentido a humanidade se modificaria com a aceitação da reencarnação? Isso jamais no final do diálogo deles. Eu acho que o Chico já tinha convencido ele um pouco, porque ele fala o seguinte, até agora, acham os homens em geral que o ser humano é apenas um corpo seguindo o princípio condutor da vida. já estava com o outro discurso, né? Há um termo da vida futura, há um temor da vida futura que tudo acaba aqui. Quando a humanidade tiver a certeza que, do mesmo modo como plantamos, também colheremos, a reencarnação, então, será definitivamente aceita e admitida como norma da vida, como norma da vida. Essa é a palavra da energia. Quer dizer que o aspecto moral já tinha chegado até ele. Olha a fala de Chico como tem uma força, né? Aí Chico anima, fala, aí estamos de acordo. E é onde temos que chegar. Do contrário, não consertamos nada. Precisamos todos amar a Deus e não temer a vida futura. precisamos entender que o nosso destino está em nós. Aí os dois chegam a um acordo no final dessa conversa histórica, né? A vida em si está encerrada dentro de nós. Pagamos ou recebemos em conformidade com o que realizamos o nosso interior. Nesse universo, pé, cabeça, braço, estão todos juntos. Palavras de Chico Xavier. Aí ele deu a lição final, né? Com o Chico Xavier. E aí o Banerjit anima mais uma pergunta. Qual é o futuro das pesquisas sobre reencarnação? Que era o objeto do encontro dele com o Chico. Aí Chico responde. Os Espíritos acham que é do maior alcance porque a reencarnação quando se positivar vai alterar toda a psicologia, a psiquiatria, a psicanálise, dentro do seu mundo pesquisa da ideia da reencarnação. Olha a resposta dele. Então, ele falou que deve ter o maior alcance. Hoje a gente vê que já se faz o maior alcance, né? e vai se quando ela pode alterar toda a psicologia, a psiquiatria e a psicanálise. Porque aí vão identificar o Espírito. Está faltando. Cientistas estão maiores demais no século atual, né? Porque se descobrirem o Espírito, segundo Marlene Nobre, como eu sempre digo, ela dizia que vão descobrir o Espírito pela inspeinação in vitro e o perispírito pela transplante de órgãos por causa das rejeções que são inexplicáveis pela ciência. Bacana. Bom, então, esse foi o encerramento de Chico, né? Então, muda todo o cenário científico quando se identificasse tudo. E o Ney Quieto Pérez, que estava fazendo esse encontro, ele fala o seguinte, nesse final assistimos a identificação de um representante da cultura antiga que é linduísta, né? Com a energia indiana e com o conhecimento espírita. E estava um cientista espírita que é a doutora Hernanda e um religioso espírita que era Chico que é mais que um cientista, né? Descortinaram-se o encerramento perfeito, necessário entre as comprovações científicas dos fatos com as suas consequências morais como sentido genuíno da religião. Repetimos, foi um encontro histórico, um documentário valioso que resiste o espiritismo. Essa foi a palavra do Bananjir. Foi um encontro, gente, que a partir daí projetou muito mais os estudos da reencarnação, que foi divulgado no mundo inteiro, né? E esse interesse desse cientista por Chico Xavier é notório o trabalho do Chico, né? E do professor Hernando Guimarães também, que foi um grande espírito, um grande trabalhador, estava lá no Pinga-Fogo, né? Nas entrevistas por perguntas inteligentíssimas. E só para esse final que o Chico falou sobre a ciência, né? Psicologia, da coisa, vamos lá no Consolador, que emana, fala o seguinte, se reconhecermos a química, a física, a biologia, a psicologia, a sociologia, como as cinco ciências fundamentais, qual será a posição da ciência da vida em relação às demais? Pergunta alemães. Se ela tem as cinco ciências, qual que é a ciência da vida? Ele responde, a química e a física, estudando a ação íntima dos corpos, suas relações entre si, as suas propriedades, constitui catálogo de valores da ciência material. É onde nós estamos. A psicologia e a sociologia examinando a paisagem dos sentimentos e dos problemas sociais representa a tábua de classificação das conquistas da ciência intelectual. Não chegou o espírito ainda. No centro de todas elas está a biologia, significando a ciência da vida em suas profundezas, revelando transcendências da origem. o espírito, o verbo divino. Fala aquele livro. E ele fala o seguinte, dá um chamado para os cientistas, né? Até agora, a biologia está igualmente encarcerada nas escolas materialistas da Terra. Porém, suas expressões mais legítimas evolverá para Deus, com suas demonstrações sublimes, cumprindo-nos reconhecerem que, mesmo na atualidade, seus enigmas profundos são os mais nobres apelos na realidade espiritual e ao exame das fontes divinas da existência. Infelizmente, a ciência ainda não chegou a esse ponto, né? Mas está caminhando com muita sabedoria, cumprindo o tempo certo, né? E o materialismo vai sendo destituído aos poucos. temos que confiar, porque eu vejo pessoas tão desanimadas, tão com pouca confiança nos ensinamentos de Jesus e nos ensinamentos da doutrina, que até nos assusta, tem hora. Nós temos que crer, falar com entusiasmo e ver, levar a quem necessita, né, de alguma forma, não fazer prosérgios, mas é uma ideia universal essa da reencarnação, né? Tanto é que é a frase do túmulo do nosso codificador. Nascer, viver, morrer, renascer ainda, tal é a lei. Então, é uma lei de misericórdia que o nosso Pai Maior nos ortogou e que Jesus veio nos explicar e que Chico Xavier e Kardec vieram nos esclarecer, né? Como o Consolador prometido. rogando a Jesus que nos abençoe. Um beijo a todos. Convido para visitar o nosso canal, o Mevei Pedro Leopoldo, Centro Espírita, que nós temos outros bate-papos lá e com certeza esse também irá, viu, Amar? Obrigado por tudo a quem nos ouviu esses momentos e quem ainda nos ouvirá, né? No futuro. Um abraço. É, Eugênio, a gente conversava bastante essa semana sobre o tema eu e Kivi aqui em casa e com os amigos mesmo no WhatsApp sobre isso, né? Sobre o tema geral dessa Semana Espírita, reencarnação, lei de amor e progresso. E aí a gente sempre entrava nos assuntos, mas sempre convergia a única resposta, né? Se não a reencarnação, qual outra coisa comprovaria a justiça de Deus, né? A gente olha os nossos irmãos e as diferentes situações que a gente encontra apenas aqui, apenas no nosso planeta, irmãos que nascem com privilégios, não privilégios, desculpa, mas com a boa condição material, com a boa condição física, como o Marx trouxe ontem, com a beleza plástica, com a vida muito boa, com pais, bons pais, com boas oportunidades, com boas escolas, com tudo. E ao mesmo tempo, talvez no mesmo bairro, talvez no mesmo ambiente, a gente encontra aquele irmão com a deficiência física, com a deficiência mental, passando por situações, sem ter o que comer, ficando ali, aqui, vivendo nas ruas, e aí a gente, se a gente não acreditar na reencarnação como a justiça de Deus, então a gente terá que acreditar que tudo acontece pela sorte ou pelo sadismo de Deus de querer nos fazer sofrer. Ah, não, Eugênio, Eugênio, eu vou dar a ele ótimas condições, um ambiente cheio de pessoas boas, eu vou colocá-lo ao lado de Chico Xavier, de Cidale, e de tantos outros amigos, ah, não, mas a maioria, eu não gosto de a maioria, a maioria eu vou colocar num canto horrível, sem nenhuma condição, onde ele vai sofrer, onde ele vai passar por experiências que a gente nem consegue imaginar, e aí, gente, como se dá isso? Será que Deus está onde ele estiver, bem assim, distribuindo coisas boas, e distribuindo coisas não tão boas de forma aleatória? A gente precisa falar, sim, sobre reencarnação, mas a gente, como Eugênio bem colocou agora no final, a gente precisa viver o nosso propósito espírita, a gente precisa falar com alegria e com entusiasmo de tudo isso, a gente precisa falar com alegria da reencarnação, a gente precisa falar com alegria que temos uma nova oportunidade e teremos várias outras oportunidades de evoluir. Aqui, a nossa encarnação não é simplesmente um parque de diversão, Jesus mesmo nos alertou a felicidade não é deste mundo, aqui precisamos trabalhar, 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 cair, trabalhar, evoluir, então a gente precisa falar com muito amor, com muito entusiasmo da reencarnação, a gente, aqui, falar de reencarnação, como a gente falou antes e começar a live, e não trazer algo sobre Chico Xavier, a gente, pela mediunidade de Chico Xavier, pela doação de Chico Xavier, pelo amor de Chico Xavier, quantas e quantas coisas não temos ao nosso alcance hoje, se a gente for pegar como tivemos a palestra de segunda-feira do nosso irmão Marx, reencarnação nas obras de André Luiz, se a gente for pegar a coletânea das obras de André Luiz, quantas e quantas coisas não aprendemos ali, não conhecemos ali, tudo isso pela mediunidade de Chico Xavier, tudo isso pelo amor de Chico Xavier, né, e a gente precisa, sim, seguir o caminho que nos foi ofertado, porque certamente pedimos para estarmos aqui hoje falando sobre o Espiritismo, aprendendo sobre o Espiritismo, querendo vivenciar um pouco mais do que essa doutrina maravilhosa nos traz, e como o Eugênio bem colocou, as afinidades e tudo mais, mas aí eu deixo uma reflexão, o que nos faz estar aqui hoje à noite encarnados, mas também desencarnados, o que nos faz estar aqui hoje à noite buscando um pouco mais de conhecimento sobre essas oportunidades divinas, sobre esse presente de Deus que se chama reencarnação, se fosse tudo deixado ao materialismo, por que estaríamos aqui? A gente podia estar fazendo milhares de outras coisas, talvez com divertimentos materiais, em festas, fazendo qualquer coisa, mas por que estamos aqui? Porque talvez esteja nos despertando a consciência, agora talvez, de que precisamos sim seguir esse caminho de evolução e que acreditar e que viver a reencarnação, acreditar na reencarnação com sinceridade, com verdade, faz parte do nosso caminho de evolução. Né, Eugênio? Esse é o caminho, né? Porque não acreditando na reencarnação, rouba esse atributo de Deus e aí estabelece a fraqueza dele diante do material, né? Então, por isso que o mundo se liga mais ao materialismo do que ao espiritual, devido à não observância dessas leis, né? Com compreensão, com sinceridade, como o Chico falou, né? E não é uma trajetória reta, conhecemos hoje, amanhã estamos ali maravilhosos, não, mas é muito bom, pelo menos um pouco melhor, pelo menos mais consciente, é uma oportunidade única e é patrimônio espiritual, né? É o patrimônio, o que nós conversamos aqui hoje é um patrimônio nosso, se eu não usar, ele vai ficar guardado, vai ter que ser retirado do dia, né? É igual o livro no estante, uma hora a gente tem que abrir e ler, né? Então, é isso que a reencarnação mostra, quando o Chico responde às personalidades, né? E que precisa de fazer um estudo mais aprofundado, e aí a reencarnação fica mais evidente ainda, né? E a gente, a gente, o movimento pode nos favorecer isso, né? A amizade, o amor fraterno, o suporte, a compreensão, acolhimento, isso tudo a gente consegue com os nossos amigos no caminho, para que a gente possa se tornar uma pessoa melhor, né? Verdade. Eugênio, uma coisa muito interessante também, você nos trouxe essa questão do nosso irmão aí lá da Índia, que faz estudos, né? E a importância de nós também divulgarmos, existem muitos estudos, muitos pesquisadores que dedicam o seu tempo, que dedicam a sua vontade, a sua força, a sua vitalidade, estudando os fenômenos relacionados ao Espiritismo. Eu queria que se você pudesse falar um pouquinho, e também depois eu deixo o meu convite, né? A nossa irmã Marden, você vivia me mandando os textos, os estudos, se você pudesse falar um pouquinho também, porque divulgar é sempre bom divulgar as obras, né? Aquela fase, né? E é muito importante para a doutrina espírita ter pessoas com esse interesse, ela trabalha na UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, então é muito interessante, nossa gratidão a ela. Você quer que eu comente o quê, Mauro? Se você puder comentar um pouquinho, já que a gente falou de estudo, né? Se você poderia comentar um pouquinho sobre o estudo da doutora Marden, qual é a área de pesquisa dela nesse campo espírita? mental, mas por que você não convida ela para uma live? Ela trabalha com a saúde mental, o trabalho que nós fizemos com ela foi sobre a desobsessão, a interface da desobsessão e a saúde mental em face da doutrina espírita, ela fez a resenha do meu livro, ela tem trabalho sobre a fumada vovô pelo, sobre o luto, sobre o luto pós-Covid e vários outros trabalhos. Era interessante você fazer uma live, eu fiz uma vez, né? Sobre esse trabalho que ela realiza lá na UFMG. Ela vai gostar. É polícia. É muito interessante, né? A gente precisa divulgar. Muitas pessoas falam daquilo que nos é conveniente, mas às vezes a gente não está partilhando isso e como o Eugênio também bem colocou, como sempre, não é no intuito de fazer prosélitos, mas a gente deve passar para frente aquilo que a gente sabe, que a gente vive, que a gente acredita. por que não divulgar, por que não? Só da gente falar aqui, a nossa irmã aqui já perguntou onde encontra pesquisa, né? Que interessante saber que existem pesquisas através das universidades brasileiras. Existem, sim, mas parte da gente também divulgar isso, parte da gente fazer o nosso papel. Eu lembro muito bem e a doutora Marden está aqui, ela está ouvindo tudo isso. Eugênio mandava pelo menos uma vez por dia, ele mandava no WhatsApp alguma coisa sobre os estudos da doutora Marden e faz parte da gente, né? Só acrescentar um estudo bem interessante que ela também está concluindo, já tem vários anos que ela trabalha, é as cartas consoladoras. É um trabalho bem interessante que ela realiza, né? Na companhia de um médium, em torno das cartas consoladoras. Esses artigos, esses livros, todos podem ser encontrados no Google Marvin Otch, que é o nome dela. Marvin Coen, Otch com 2T. Faz uma pesquisa desse nome, vocês vão encontrar muita coisa boa. E, gente, a gente teve um monte de comentário aqui. Realmente, hoje foi uma aula maravilhosa. eu achei muito interessante também, acredito que todos que estavam aqui, porque muitos poderiam pensar, mas o tema é o que Chico Xavier falou sobre reencarnação, e aí vai se trazer um monte de passagens, ou de falas de Chico sobre isso. E aí o nosso irmão trouxe um embasamento teórico da reencarnação que a gente precisa, né? Lembra antes, a gente falando, a gente precisa falar de reencarnação de uma forma mais profunda também. As pessoas, quando vêm nos perguntar, elas já têm a ideia base, a reencarnação é desencarnar e encarnar de novo, e isso é desencarnar e encarnar de novo, mas a gente também precisa estar apto a comentar os processos que envolvem a reencarnação para que gere também no outro a curiosidade, deixar aquela pulga atrás da orelha de querer procurar mais, e a encontrar a codificação espírita, e a encontrar as obras de Chico, e a encontrar toda a literatura espírita que fala imensamente sobre a reencarnação, né? Oh, é importante esse contexto da doutrina, como muitas as pessoas que vão assistir não conhecem a reencarnação, eu acho que tem muito comentário de Chico solto, aí não entende a profundidade com o que ele está falando, para mim compreender tudo o que ele falou eu tive que voltar ao estudo, entendeu? Por que ele falou dessa forma? Ah, porque o conceito é esse, então a gente precisa, senão fica tudo muito vago, tudo muito bonito, mas vago, a pessoa fica só com a humildade de Chico, é óbvio, ele fez tudo como um grande exemplo, inclusive o Chico, eu estava vendo a cortagem, ele, eu sempre falo, Chico, a questão da humildade do Chico e tal, aí na entrevista ele falou que ele parou de falar que ele era humilde, porque falaram que ele foi falar que ele era humilde, uma pessoa que, não, como ele sempre falava, sempre indicado, então um irmão falou que ele era muito orgulhoso, porque queria se mostrar muito humilde diante de coisas, coisas, e os que ele falaram que Chico não é isso, ele é muito mais do que fala, aí eu passei a adotar o nome de besta, eu sou um animal, uma besta, estou puxando uma carroça e estou trabalhando, tem até um, tem um, tem um, muito bacana o doutor Bezerra, então por isso que eu falava assim, eu sou uma besta que está em trabalho e tudo mais, por causa de comentários indevidos, eu acabei achando que eu estava orgulhoso mesmo, então eu passei a me tratar como uma besta que estava aí realizando um trabalho, então é muito importante estudar Chico Xavier, os exemplos dele, a obra dele, né, junto com a obra de Kardec, para a gente aprofundar nesse entendimento e nos ajudar a viver melhor, porque é um auxílio, né, a ação é que determina o entendimento, né, a gente precisa de desenvolver ações mais efetivas, se não, como diz Chico, se não, nossa, Jesus fica nos observando, se o que a gente fala não passa de meras palavras, é difícil da gente que fala alguma coisa, então, isso é muito importante, então Chico falou tudo o que ele falou não passou de meras palavras, né, estava com Jesus no coração. E eu, antes da gente finalizar, se possível, eu gostaria de pedir que você falasse um pouquinho sobre a obra Registros Imortais, que é o seu livro, que é a sua obra, que é um prazer, um presente nas nossas vidas. Eu te agradeço a gentileza, e eu vou trazer, já estou falando aqui na live que eu vou falar para o Eugênio para eu conseguir trazer para cá mais cinco livros desses, então, quem estiver assistindo essa live e quiser esse livro, fala lá no perfil do Natureza do Amor que eu vou dar cinco livros desses aí para os nossos irmãos poderem fazer essa leitura maravilhosa. Ah, que bom. O Registros Imortais, ele surgiu num momento em que o Centro Espírito também, a casa fundada por Chico, em 52, completava 60 anos de história e lá foi o trabalho mais íntimo do Chico e devido a reunião ser íntima, ficou na memória daqueles que frequentavam e depois começaram a gravar algumas mensagens no final de reunião e gerou o livro, né, sonhos psicofônicas e voz do grande além. publicados em 55 e 56. E vamos lembrar que o grupo Meimei foi o laboratório de André Luiz para o estudo da mediunidade. Ali, André Luiz, um dos domínios da mediunidade, é André Luiz observando uma reunião que aconteceu no Meimei. Então, é uma casa histórica que tinha essas duas obras que eram os registros que nós tínhamos da tarefa do Chico junto aos companheiros na casa. quando fez 60 anos a gente queria fazer uma reunião festiva, né, comemorando 60 anos e tivemos a ideia de procurar o gravador e esse gravador estava como memorialista e acabou que ele me deu uma pasta falando que eram os originais, os livros que tinham sido publicados e esse memorialista de Peleu Pôde é um senhor católico, então eu não tinha mesmo uma noção. E quando eu vi aquilo eu me admirei, mas os originais sempre ficam para a editora. Eu pedi que me emprestasse a pasta para que eu pudesse fazer uma pesquisa e qual não foi a nossa surpresa que eu estava com nas minhas mãos 88 mensagens inéditas do grupo Meimei que era o terceiro livro. A partir do Chico no início de 59 essas mensagens de 56 a 58 ficaram com o punhado dele. E como a produção psicográfica do Chico era muito intensa ele guardou as mensagens. Arnaldo foi transferido para Brasília e ninguém nunca mais falou nesse livro. Em entrevista Arnaldo em 2011 um ano antes de eu encontrar e eu dei uma entrevista falando que tinha um terceiro livro mas ele entregou para Chico e nunca mais viu. E eu achei essa pasta e foi uma grande surpresa uma alegria. O memorialista falou se é do Meimei a pasta é sua. Eu fui lá com a Cidália para que ela como herdeira pudesse oferecer as mensagens ao grupo Meimei para que pudéssemos fazer o livro. Até então pensávamos que Arnaldo Rocha ia escrevê-lo, organizá-lo, fazer os detalhes. Ele desencarnou nesse período. Então ficou sob a nossa responsabilidade como presidente da casa na época e fizemos uma pesquisa devido aos documentos que encontramos e acabamos não só publicando as 88 mensagens mas fizemos um resgate histórico desse trabalho que tinha ficado só na memória dos companheiros que trabalharam com Chico. Resgatamos os médios, os espíritos que comunicavam ali as mensagens muito atuais para o século XXI. Eu acredito que elas não ficaram perdidas, ficaram guardadas. trata-se muito do campo religioso e científico mensagens valorosas inclusive o livro tem comemoração do centenário do espiritismo em 1957 e nós lançamos esse livro em 2013 e o nome nos foi sugerido pela espiritualidade chamado Registros Imortais porque nós achamos todos os registros lá do grupo Meimei inclusive tinha uma fita de rolo que o historiador Oceano Vieira de Neu recuperou com mais de 30 mensagens originais do Chico Medionizado do Meimei que hoje a gente comercializa em pendrives que interessar pode mandar para você também que a gente envia pelo correio tá bom? Então é um livro que vai ter mensagens de religiosos que são os católicos espíritas e protestantes da realidade após o desencarno que estavam vivendo e de mensagens instrutivas também para nós que estávamos aqui no trabalho então é um trabalho que nos deu muita alegria fazer e completou a trilogia feita por Chico no grupo Meimei hoje sendo escrito Meimei que impediu o povo Muito obrigado por ter por ter falado um pouco mais da obra é uma obra incrível eu tive a oportunidade de recebê-la das mãos de Eugênio e é um presente que vai ficar na minha vida e vai vai até para o testamento porque tem que ficar na família para sempre que bom que bom feliz Eugênio como eu tinha te pedido antes se você sentia vontade para fazer a sua prece final mas antes disso eu gostaria de lhe agradecer publicamente não só pela palestra na verdade mas muito mais pela amizade que nós nutrimos e aí eu lembro de tudo porque a primeira vez que eu falei com o Eugênio foi no WhatsApp no dia 24 de dezembro de 2001 e eu estava com vergonha de falar porque eu fiz não véspera do Natal eu acho que ele só vai me responder depois do ano novo e aí para minha surpresa em no máximo 10 minutos ele me respondeu com toda gentileza a gente estava combinando de ir a Pedro Leopoldo e aí por intermédio de Geraldo Lemos Neto eu consegui o número de Eugênio e aí Eugênio prontamente nos convidou para conhecer tudo e nos botou debaixo do braço como a gente fala aqui para mostrar todo e cada cantinho especial nessa cidade maravilhosa chamada Pedro Leopoldo então Eugênio muito obrigado pela palestra foi uma aula foi uma aula fantástica eu vou fazer vários cortes para poder postar também muita coisa tem conteúdo aqui para a gente discutir no mínimo por uma encarnação inteira eu que agradeço gente vocês veem a docilidade de Amaury de Quilha é como não amar esses dois e pronto de primeira vista eu já vim para estar falando que é como fosse um reencontro com pessoas que chegam na nossa vida de uma maneira suave mas definitiva e o carinho com que você também nos recebe nos trata sempre mantenha nosso vinto a nossa amizade e eu agradeço muito a você por essa gentileza de sempre esse carinho a sua amizade e peço Jesus que abençoe o trabalho de vocês aí no Rio Grande do Norte na natureza do amor né que seja sempre progressivo muitas vibrações positivas para vocês que moram no nosso coração tá bom? Muito obrigado irmão e que Jesus nos abençoe que Deus nosso Pai cuide de cada um de nós que aqui estivemos e que o nosso amado Chico Xavier seja para toda a eternidade nosso exemplo nosso mandato de amor então vamos orar Jesus estamos aqui nesse ambiente onde Chico tantas vezes orou com as vibrações reculantidas pela espiritualidade pelos amigos que aqui vêm nós gostaríamos de reunir todas essas forças espirituais em benefício de todos aqueles que encontram sintonizados nesse encontro aqueles que em pensamento buscam a misericórdia de Jesus aqueles que se encontram aflitos que recebam o alívio da presença boa dessa espiritualidade incansável que nos auxilia na nossa reencarnação aqui na Terra nos possibilitando a caminhada de uma forma amparada para que possamos todos nós cumprirmos as tarefas para que aqui viemos que possa essas forças bem fazejas chegar a cada lá iluminando cada pensamento cada coração que a lei da reencarnação possa se fixar em cada mente orientando as atitudes a partir desse ensinamento maior do divino mestre Jesus da imortalidade da alma que essa esse conceito favoreça a busca dos bons caminhos para a renovação do mundo para a renovação da nossa trajetória no mundo mais feliz no mundo de regeneração assim sendo o coração agradecido com a mente elevada até ti Senhor Jesus agradecendo por essa presença entre nós do Chico Xavier que tanto tem contribuído com o nosso crescimento com o nosso trabalho com as nossas possibilidades e agradecemos a Jesus que sempre está conosco nos amparando protegendo e abençoando louvado seja o nosso Jesus graças a Deus boa noite a todos boa noite pessoal boa noite Eugênio fique com Deus e quando você menos esperar a gente está batendo aí na porta estou esperando tá bom tchau tchau fiquem com Deus tchau Chico 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 Homem de Fé Chico 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 Chico